E está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um Sarau do Conto Surreal! Então aproveita que está sol, coloca suas roupas para secar no varal, esconde o que precisar com uma tarja preta e senta que lá vem história! E o conto de hoje é Síndrome de Estocolmo, escrita por Paulo Turino, um menino tão distraído que saiu para viajar, esqueceu que morava no Brasil e foi parar no Japão! Desculpe, não faço ideia de onde estou, aliás, não sei nem quem sou ou o que sou! Não consigo me lembrar se acordei aqui ou se surgi aqui, não tenho nem certeza se realmente existo! Tudo que tenho são minhas memórias mais recentes, não consigo nem imaginar há quanto tempo existo! Parece que simplesmente apareci, nesse instante ou talvez há anos, e infelizmente não tenho resposta para nenhuma pergunta! Acredito que esteja criando tais perguntas ainda! Quando tiver alguma resposta, volto aqui para falar com você de novo! É, já passou algum tempo, não mudou nada de muito relevante, mas consegui perceber algumas coisas! Da última vez que nos falamos, eu não conseguia nem me mexer! Eu estou recuperando os movimentos lentamente! Talvez tenha um me drogado para me trazer para cá, e os efeitos da droga ainda estejam passando! Não consigo me mover muito bem ainda, mas consegui tatear o recinto e procurar uma saída! Completamente sem sucesso! As paredes, o chão e o teto são macios, acolchoados, e não encontrei sequer uma frestinha onde eu possa tentar forçar para abrir! De vez em quando, eu escuto vozes do lado de fora em alguma língua estranha! Não compreendo nenhuma palavra! Por vezes, até acredito que estejam se dirigindo a mim! Mas o efeito da droga ainda não me deixa responder! Eu espero que eu consiga me comunicar logo! O tempo passa, passa e passa! Eu não tenho muito o que fazer aqui, mas pelo menos meus movimentos continuam evoluindo! Ainda não faço ideia de quanto tempo faz que eu acordei! Muito menos há quanto tempo eu estou aqui! Já tentei bater nas paredes para ver se dava para derrubar, chutei, soquei, espalmei, nada acontece! As vozes parecem reagir às batidas mais fortes, mas como não faço ideia do que dizem, acabo não me importando muito! O que será que querem de mim? Oi! Voltei! Passou mais algum tempo e alguma coisa está mudando! Eu não sei bem o que está acontecendo, mas eu estou percebendo uma agitação do lado de fora! Aqui dentro também está esquisito! Me sinto um pouco sufocado, não consigo descrever o sentimento muito bem! Opa! Pera! O que é aquilo? Uma saída! Uma brecha na parede! Finalmente eu vou escapar! Minha nossa! A luz lá fora é muito forte! Eu estou saindo devagar para ninguém perceber que eu estou fugindo, mas eu não consigo enxergar nada com essa luz! Mesmo assim eu sinto que eu tenho que fugir nesse instante! Ai! Que dor de cabeça! Nossa! Muito forte! Parece que estão esmagando meu crânio! Se pelo menos eu pudesse gritar, vou pedir ajuda! Aaaaaaah! Não acredito! Meu grito saiu! Agora posso pedir ajuda ou pelo menos me comunicar com os sequestradores! Aaaaaah! Aaaaaah! Pelo menos a dor de cabeça já diminuiu! Mas a luz ainda afusca meus olhos! Não enxergo quase nada! Apenas o suficiente para ver que várias pessoas estão olhando para mim agora! Eu estou aqui fora faz 15 minutos só e já fizeram testes! Injetaram coisas, retiraram amostras... Acho que eu estava melhor dentro daquela sala escura! Aqui nesse lugar eu não consigo entender se sinto calor ou frio! Eles me espetam com agulhas, mas não tenho certeza se estou realmente sentindo a dor! Talvez as drogas tenham danificado meu sistema nervoso! Mesmo debilitado, eu tento me defender! Mas meus movimentos ainda não estão recuperados o suficiente! Até consigo me mexer, mas não tenho controle algum sobre os meus membros! Estou completamente à mercê desses sequestradores! Agora estão colocando uma coisa na minha boca! Estão injetando um líquido, goela abaixo! Me sinto sonolento! Outra droga? Ou será a mesma de antes? É um sonífero poderoso! Eu vou desmaiar! Muito tempo já passou desde que me deixaram sair daquele lugar escuro! E o experimento continua! Eu não sei dizer exatamente quanto tempo, porque cada vez que o efeito do sonífero passa e eu tento gritar por ajuda, em questão de segundos aparece a pessoa encarregada para ministrar outra dose e me fazer cair no sono novamente! Pode ser dia ou noite, parece que esses malucos nunca dormem ou vão para casa! Pode ser que eu fique aqui preso como uma cobaia desse experimento para o resto da minha vida! Mas não vou desistir! Ultimamente tenho percebido que o efeito do sonífero está ficando mais fraco! Cada dia que passa demora um pouco mais para fazer efeito! Eu estou conseguindo me manter acordado por mais tempo! Mas sempre tem alguém de guarda, mesmo que seja impossível de eu me levantar ainda! Essa droga é realmente muito forte! Meu Deus, muito tempo já passou! Me sinto cada vez mais forte! Meus movimentos estão ficando cada vez melhores! Já consigo resistir a droga por um tempo considerável! Consigo saber quando é noite e quando é dia! E estou começando a entender a rotina desse pessoal! Mas quer saber? Depois de todo esse tempo, acho que comecei a me afeiçoar a essas pessoas! Até gosto de tê-los por perto sempre! Como não consigo me mexer direito, eles fazem tudo para mim! E como agora estou conseguindo me manter acordado por bastante tempo, conseguindo reunir as informações úteis, aos poucos estou até começando a entender a língua deles! Já até aprendi o nome dos dois responsáveis que estão sempre por perto! Parece que um chama papai e o outro chama mamãe! E esse foi o conto de hoje! Enviado por nosso e-mail, saralsurreal.gmail.com para ser contado para você que está ouvindo! Mande o seu conto para a gente também! E quando você for comer um abacate, cuidado para não se engasgar com o caroço, que às vezes ele é um pouquinho grande demais para a nossa goela! E aí E aí E aí E aí